Uma coisa é tu teres um problema de Covid, um, dois jogadores. Outra coisa é tu teres dez jogadores, uns jogadores, não é? São coisas completamente diferentes, que ninguém, nenhum treinador está habituado. Eu estou habituado a isto, eu venho do Brasil a ter oito, nove, dez jogadores com Covid, não é? Portanto, isto para mim não, é um problema científico, mas não é um problema desportivo para mim.